Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Criminalidade provoca medo à população. No Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima de bullying nas escolas. Este mês será a bandeira tarifária verde na conta de energia elétrica. O brasileiro está mais obeso. Centro de monitoramento integrado do Pará mapeia o meio ambiente. E no bate-papo musical, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Hoje é sexta-feira, 2 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. A crescente criminalidade e os recentes casos de assaltos em Belém trazem à tona o pânico da população que vive com medo, seja em coletivos, carros particulares ou caminhando nas ruas. Nesta reportagem, você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se preveniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo viagem. Não provoca o ladrão, né? Não provoca, né? É, tem gente que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações, o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido, ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém queria avisar, olha, cuidado, estão te seguindo. Olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190, perceber alguma coisa de diferente, aciona o 190, verifica uma viatura próxima, chama a viatura, faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas principalmente, aciona o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão. Eles vieram me agredindo. Desci do ônibus e eles vieram me agredir. Dois elementos. Aí, como eu vi que eles eram fraquinhos, né? Aí eu reagi. Aí eles conseguiram me furar na perna das estocadas. Mas não levaram nada também. E passei mesmo... Eu aconselhei ninguém e reagi, né? Porque eu nasci de novo, né? Que eram dois. Um estava escondido. Não, não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu. Aí já veio com o estoque. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né? Aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou, me prestou socorro. E o nosso assunto agora é bullying. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que, no Brasil, aproximadamente um a cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. O bullying começa na infância e tende a se estender até a adolescência, causando prejuízos físicos e psicológicos às vítimas. Vinícius foi vítima de bullying na adolescência. Chegou a pesar 107 quilos. Apelidos básicos, digamos assim, baleia, gordinho e muitos outros que eu acho que não convém no momento dizer, né? No ensino médio, foi um período difícil que viveu. E o pior, sem apoio algum. Por uns três anos, por aí, no período que eu estava no ensino médio, na verdade. E aí foi um processo bastante complicado, porque eu não tinha um apoio, não tinha a quem recorrer. Eu morava com os meus bisavós, minha avó e meu bisavô, na verdade. E aí eles não tinham como me instruir, de certa forma, para tentar mudar essa situação. E eu preferia aguardar para mim mesmo tudo o que acontecia. Aqui no Brasil, um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Ele sofre violência psicológica e até violência física. Infelizmente, a escola é ambiente propício para que isso aconteça. Infelizmente, ele se dá. Nós não podemos negar que a escola tem esse lugar. Por quê? Como já foi informado, aqui eclodem diversas manifestações, diversas posturas. A concepção religiosa, a concepção étnica, a concepção social, financeira, a concepção de gênero. Então, todas essas formas que o homem, que a sociedade tem no aspecto externo, na escola, isso é fato. Então, perceber que aqui, esse movimento se dá, esse fenômeno acontece, é real para todos nós. Tâmia já perdeu as contas de quantas vezes presenciou situações de bullying em sala de aula. Tem várias situações que a gente percebe, né? Em que a criança, o adolescente vai se isolando. Então, já tive momentos em que eu percebi o isolamento do jovem, a falta de participação na aula. Chega ao ponto de o jovem não querer nem responder à frequência na sala, por conta do constrangimento. São tantas situações que se repetem de apelidos, brincadeiras de mau gosto, que o adolescente vai se isolando, se isolando, ao ponto de se sentir constrangido até de responder à presença na sala de aula. Como forma de prevenir essa violência, o sistema educacional investe na formação dos profissionais. Como nós compreendemos que na formação básica de um educador, de um professor, de um diretor, de todos aqueles que compõem uma comunidade escolar, do porteiro até as pessoas que trabalham em todos os setores na escola, eles têm a dimensão desta, precisam ter esta compreensão. E como se dá? Se dá através das formações, se dá através dessa apropriação do conhecimento, que é um fenômeno. Por ser um fenômeno, ele é cíclico, ele vem caminhando historicamente. E aí entram as expertise dos conceitos, das concepções teóricas do campo da psicologia, da pedagogia, da sociologia, que nos dá suporte para compreender e como lidar com essas questões no dia a dia desse professor. Neste mês de junho, o Brasil terá a bandeira tarifária verde e as contas de energia ficarão mais baratas. A previsão da ANEEL era de que a bandeira tarifária vermelha, patamar 1, continuasse em vigor até o final de novembro. Desde o mês de abril, a bandeira estava vermelha, apresentando um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh, consumidos pelos brasileiros. A bandeira tarifária, que será aplicada nas contas de luz deste mês de junho, será a verde, não havendo custo extra para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas neste mês de maio e pela perspectiva de redução do consumo de energia elétrica no país. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam vazios. Aí é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha. E vamos voltar a falar sobre saúde. O brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. Os dados são da Pesquisa de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então, a pesquisa está completando 10 anos agora, em 2016, e a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então, isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso e também a maior procura aos serviços de saúde. Então, com isso, a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade. E muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então, você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com a obesidade. Mas, sem dúvida, os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então, basicamente, a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje, ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal e está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico, que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, porque, na verdade, a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é a que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então, a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então, existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então, é uma doença bastante grave, que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para, enfim, poder perder o medo de subir na balança. Dona Vanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. Olha, as atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos, né, tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável mesmo, carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né, então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é tempo encoberto, chuvas podem acontecer a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 29 graus e a máxima de 32. No município de Redenção, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuvas. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. Já em Macapá, capital do Amapá, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuviscos. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 31. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa a sua cidade e o seu nome. E você acompanha ainda nesta edição, Centro de Monitoramento Integrado do Pará vai mapear meio ambiente. E no bate-papo musical, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do novo Centro de Monitoramento Integrado do Pará. O espaço mapeia, detecta e emite alertas sobre problemas relacionados ao meio ambiente. O diferencial é que o centro também produz conhecimento. Aqui são mapeados e coletados dados que ajudam a promover a preservação dos recursos naturais do estado do Pará. O centro surge a partir desse enorme desafio que o estado do Pará tem. E monitorar um território que é mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. É um território riquíssimo em recursos minerais. Temos ouro, bauxita, ferro, ouro e etc. Temos excelentes recursos hídricos. E, enfim, temos uma flora exuberante. Então, o estado acompanhar a forma, a exploração com que esses recursos são feitos é um desafio imenso. E o centro surge a partir daí, da necessidade que o estado tem de fazer um acompanhamento sistemático da exploração desses recursos. É esse hoje o papel do centro. Ele surge com essa finalidade, mas diferente dos outros centros de monitoramento, este centro aqui busca produzir conhecimento. O trabalho aqui é feito a partir de três agendas. A verde, a marrom e a azul. O meio ambiente, ele se comunica, ele é transversal. Tem uma transversalidade entre uma agenda e outra. Então, com o centro de monitoramento, você integra essa agência. E hoje o centro vai fazer monitoramento, tanto na agenda verde, que é a que cuida da parte de florestas. A agenda marrom, que é as poluições degradadoras, as atividades poluidoras e degradadoras. Normalmente, exploração mineral, indústrias e etc. E você tem a agenda azul, que é a questão hídrica. Então, nós vamos acompanhar através do centro todas essas agendas. Você passa até então uma visão mais macro da questão, ao mesmo tempo em que você vê como uma agenda influencia na outra. Os dados coletados aqui auxiliam uma ação mais rápida no combate à degradação ambiental. O nosso monitoramento aqui, a ideia é de que ele seja semanal. Embora nós vamos trabalhar com imagem, que a cada dois dias nós recebemos imagens de satélite de alta definição. Isso permite, então, uma reação muito mais rápida, porque o conhecimento é mais oportuno. Esse é um ponto. O outro é que esse conhecimento nos permita identificar quais são as oportunidades e ameaças que possam, de alguma forma, influenciar na busca que o Estado tem pela sustentabilidade. A ideia do centro é realizar um trabalho em conjunto com Estado e sociedade, promovendo integração física e tecnológica. Teremos aqui espaços físicos em que outros órgãos possam integrar esse centro, e isso vai acontecer com determinada frequência, mas também temos a tecnologia tecnológica, em que essa integração é feita através de bases de dados, com cruzamento de informações da nossa base de dados com outros órgãos do Estado. E aí eu estou falando Estado nas diversas esferas de governo, municipal, estadual e federal. E agora nós vamos falar sobre cultura. Foi prorrogado até a próxima sexta-feira as inscrições para quadrilhas e cordões juninos que desejam se apresentar no concurso municipal deste ano aqui em Belém. De acordo com a FUMBEL, a nova data para as inscrições e cadastramento de atrações culturais e artísticas foi alterada para que representantes de bois bombais, pássaros juninos e guardiões de bichos tenham mais tempo para organizar os seus grupos. A nova data vai oportunizar também as pessoas que tenham interesse em atuar como jurados nos concursos juninos promovidos pela Fundação. Serão aceitas somente inscrições de pessoas físicas que atendam os critérios técnicos do edital. Os interessados devem apresentar, entre outros, currículos pessoais e artísticos, cópias de documentos pessoais e certidão de antecedentes criminais expedidos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. As inscrições estão ocorrendo pelo período da tarde no Espaço Cultural Cine Olímpia, sempre a partir das 14 horas. Este ano, o Arraiá da Capitá será realizado entre os dias 23 de junho e 2 de julho, na Tunaluso, no bairro do Souza. A exposição Sabe Eu Já Estive no Mar Antes, da artista Denise Fonseca, está em cartaz na Galeria Camaracó, na Travessa Frutuoso Guimarães. O acervo engloba aquarelas, fotografias, esculturas e filmes. Os visitantes podem visitar a exposição até o dia 20 deste mês, sempre de terça à sexta-feira, das 3 da tarde até às 7 da noite, e aos sábados de 10 da manhã à 1 da tarde, com entrada franca. Belém recebe este mês a 20ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, com uma programação diversificada e totalmente gratuita. São quase 30 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, que serão exibidos até o dia 6 de junho, no Cine Líbero Luchardo. A programação completa está disponível no Facebook da Mostra de Cinema e Direitos Humanos Belém-Pará. Está em cartaz em Belém a exposição Narrativas Erráticas, do uruguaio Martin Pérez. A Mostra reúne um recorte de trabalhos já apresentados por ele em alguns lugares do mundo. O artista filtra a realidade ao seu modo e a desenvolve ao espectador, através de fotografias produzidas em diferentes suportes, utilizando-se de lambe-lambe, papel vegetal, impressão fotográfica e digital. A visitação ocorre de 1 da tarde até 7 da noite, de segunda a sexta, e das 9 da manhã a 1 da tarde, aos sábados. Na foto ativa, localizada na Praça das Mercês, no bairro da Campina, a entrada é gratuita. Em todo o mundo, milhares de crianças e jovens se encontram em situação vulnerável e são encaminhados pela justiça à adoção. Mas o processo é burocrático e demorado para garantir que o novo lar lhe garanta, além da afetividade, segurança e dignidade. Situação de risco, vulnerabilidade social, abandono e maus tratos são situações que trazem muitas crianças até instituições como essa. Essas crianças, quando chegam aqui ao abrigamento, é em caráter provisório ou excepcional. Elas vêm sempre por medida de proteção, abandono, risco pessoal e social, vêm através do Poder Judiciário ou por requisição do Conselho de Tutelar. Entretanto, esse último tem que, em 24 horas, comunicar o Poder Judiciário, o juiz da Vara da Infância e Juventude, do acolhimento dessa criança. Essa é uma instituição de acolhimento. O trabalho é feito em parcerias com instituições e o apoio de profissionais como assistentes sociais e psicólogos. As crianças chegam muito emocionalmente mexidas, né? Às vezes nem entendem por que vieram para cá, mas, assim, há todo um processo de atendimento com elas, né? De conversa mesmo. Nós procuramos não revitimizá-las, né? Porque é um sofrimento muito grande para elas, de repente, virem para um abrigo. Mas, ao mesmo tempo, muitas entendem que foi até melhor elas virem para o abrigo, né? Do que ficarem onde elas estavam. Muitas estavam em ruas, muitas estavam sofrendo por causa de abandono mesmo, risco social muito grande. Nem todas as crianças que vêm para instituições de abrigo estão aptas à adoção. Esse não é um processo simples. É um processo psicológico, social e judicial. Crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, elas estão por vários motivos. Ou por abandono, ou porque há uma divergência entre o poder familiar e os próprios direitos da criança, que é preciso se averiguar. Então, se nós temos 71 crianças que estão institucionalizadas, inicialmente, a grande maioria delas está nesse processo de conflituoso com a família natural, ou a família extensa, para saber se vão continuar, se tem condição ou não de permanecer com esse poder familiar, no exercício desse poder familiar. Aqui em Belém, 71 crianças estão abrigadas em instituições como esta. Desse total, apenas 10 estão aptas para adoção. Das 10, somente 3 preenchem os requisitos que a maioria dos casais querem para a adoção. Crianças de 0 a 9 anos. As 7 restantes são maiores de 10 anos. E a idade, muitas vezes, inviabiliza a adoção. É que os pretendentes à adoção, quando eles fazem um cadastro, inclusive para evitar o dano da criança de dizer, olha, eu estou cadastrado, aí eu vou lá e escolho. Então, ela já dá o perfil. Neste perfil, dessa idade de 12 para cima, você não encontra nenhum adotante. A partir desse momento, o que acontece? Pronto, estagnou o processo. Você tem que, inclusive, nós temos que rever a cada seis meses, por orientação e determinação do CNJ, para ver se há uma nova condição de inseri-la numa família, de institucionalizá-la. E aí, continuamos esbarrando na mesma questão. Porque, qual é a ideia que se tem ainda hoje? A família quer uma criança, quando, na verdade, é uma criança para uma família. As crianças abrigadas em instituições podem viver quatro realidades. Voltar para o seio familiar, ter um padrinho, que é uma referência afetiva, ir para uma família substituta ou ser adotada. Nós, inicialmente, trabalhamos para o retorno dela à família natural extensa. Também contamos com o programa Conta Comigo, do Tribunal de Justiça, onde oportunizamos as crianças no direito da garantia ao direito à convivência à comunidade e à família. Elas vão ter uma referência positiva, tanto para o seu desenvolvimento, quanto para a sua autonomia. E isso contribui também para o nosso trabalho dentro do abrigamento. A partir daí, se não houver mais possibilidade de retornar para uma família natural ou extensa, nós vamos estar trabalhando com essa criança nos atendimentos, com reflexões para possível adoção. O processo de adoção começa com o Cadastro Nacional dos Casais. Nós temos um Cadastro Nacional das pessoas que pretendem a adoção. E aí há um procedimento formal que se chama habilitação. Essa habilitação, nós temos formulários prontos aqui. As pessoas vêm, preenchem o formulário. Esse formulário, depois de preenchido, a equipe técnica se dirige até o endereço, ao local, à residência desse casal ou desta pessoa, para verificar qual é a condição efetiva, se ele tem ou não condição de adotar. A partir desta análise criteriosa técnica, que é psicológica e social, é ouvido o Ministério Público e o Judiciário para dizer, o senhor está habilitado. A partir desse momento, ele entra no Cadastro Nacional, e não é só daqui do Pará. Então, nacionalmente, esta pessoa que identificou uma criança da faixa etária, de tanto a tanto, com as características que as tais, é esta pessoa que está concorrendo nacionalmente para adotar em qualquer lugar do Brasil. Diante de todo o processo, o tempo é inimigo das crianças, e pode causar traumas irreversíveis. Para mudar essa realidade, outras ações estão sendo feitas. Foi feito agora, recentemente, essa semana, um seminário promovido pela SEIGE, que é coordenado pelo desembargador José Maria do Rosário, nesse sentido. O viés dele foi, vamos fortalecer a rede, para que esta rede do Poder Executivo, do Poder Judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Defensoria Pública, possa criar mecanismos mais eficazes, para que chame a mãe e diga, olha, você não é um monstro. Desde que você entregue, você vai ser um monstro e você abandonar. Então, isso nós estamos facilitando, nós estamos criando todo esse mecanismo, para que, a partir do momento que é detectado, que a mãe diz, eu não tenho condição de ter essa criança, por qualquer dos motivos, então é acionado o Juizado da Infância e Juventude, que imediatamente chama da lista dos pretendentes à adoção, aquele que está pretendendo, naquelas condições, aquela criança, e a criança sai do seio da sua mãe, para o seio de uma família substituta, que não há nenhum dano, na medida em que ela vai ter este sentimento de pertencimento, e essa troca de envolvimento emocional, com quem está acolhendo. Isso que é importante a gente garantir. E vamos voltar a falar de saúde. Com as dimensões territoriais da Amazônia, profissionais da saúde de localidades distantes de Belém, podem tirar dúvidas sobre procedimentos, diagnósticos e prescrições médicas de forma online. Desde a implantação, o serviço já foi utilizado 820 vezes aqui no Pará. O programa existe nos 144 municípios paraenses. Por meio dele, os profissionais da saúde podem consultar outros profissionais. A Plataforma Nacional Telesaúde, ela é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde para amenizar o grande nó crítico do SUS, que é o atendimento especializado. Então, hoje a atenção básica, ela está mais ou menos organizada, com os profissionais mais médicos, mas quando esse profissional precisa fazer uma consulta especializada dentro do sistema, ele tem pouca demanda oferecida. Então, para isso, é desenvolvida essa plataforma que pode dar um suporte técnico para esse profissional. O núcleo do programa fica no campus da Universidade do Estado do Pará, em Belém. São 16 profissionais, como médicos de várias especialidades, enfermeiros e dentistas, habilitados a responderem às dúvidas que chegam do interior do Estado. Bem, na prática acontece o seguinte, profissional de saúde, lá no município, precisa fazer uma avaliação, ele tem alguma dúvida sobre, precisa de uma orientação, de uma consultoria sobre um determinado caso clínico. Então, em vez de ele mandar esse paciente para uma consulta presencial em Belém, ele cadastra esse paciente dentro da Plataforma Nacional Telesaúde e registra o caso, colocando todos os dados clínicos do paciente. A partir daí, ele transmite essa informação para nós, essa consulta vai passar primeiro por um médico ou um enfermeiro regulador, para ver se ela tem dados suficientes para ser respondida, e vai para o médico ou enfermeiro especialista. Esse profissional avalia, responde, coloca todo o referencial bibliográfico para ter o suporte técnico e devolve essa solicitação, essa resposta para o solicitante lá no município. As respostas devem ser feitas em, no máximo, 72 horas. No Pará, a média de resposta é de 15 a 16 horas. Desde que foi implantado, o sistema já ajudou 820 pacientes e a região que mais utilizou o telesaúde foi a 11ª, que abrange municípios do Sudeste Paraense. A gente tem um índice de resolutividade de em torno de 70% a 80%, porque são pacientes de casos mais simples que podem ser resolvidos. Ele tem uma resolução grande dentro da plataforma, então a gente consegue ver que realmente a plataforma dá uma resposta boa para o profissional que está lá no município. Para o coordenador do projeto, o telesaúde ajuda a amenizar as distâncias geográficas no estado. Porque, na realidade, ele vai levar a saúde aos lugares de difícil acesso. Tipo, a região de difícil acesso, como, por exemplo, Marajó, a dificuldade que tem de você colocar profissionais de saúde lá, tipo médicos, enfermeiros, odontólogos. E o que o telesaúde permite? Permite com que você, à distância, ofereça a área da saúde para algumas pessoas da região. Então, com isso, você vai levar a saúde às áreas de difícil acesso, principalmente no nosso estado, onde nós temos dificuldade de acesso por causa das regiões dos rios. Então, nós vamos estar próximo da população, levando a saúde a eles. Após a implantação em todos os municípios, os pesquisadores trabalham agora em um novo projeto, o consultório virtual. Então, aqueles casos que não tiveram resolutividade dentro da plataforma telesaúde, eles vão ser resolvidos dentro do consultório virtual, que é uma consulta por videoconferência. E agora vamos falar sobre educação. E com uma boa notícia para os estudantes, é que o prazo para fazer a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao primeiro semestre de 2017, foi prorrogado para o dia 16 de junho. A validação das informações do aluno deve ser feita pelo sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Segundo o Ministério da Educação, mais de 1 milhão e 200 mil contratos devem ser aditados neste semestre. Os contratos devem ser renovados a cada semestre, e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. E em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado. O FIES oferece financiamento de curso superior em instituições privadas. Há uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O Banco da Amazônia realizou, na noite de ontem, aqui em Belém, a tradicional festa do Dia da Imprensa para homenagear os profissionais que fazem o jornalismo na Amazônia. A Fundação Nazaré de Comunicação teve dois homenageados, a jornalista Maira Leal, da TV Nazaré, e Rodrigo Silva, do Portal Nazaré. Uma noite de sorrisos, confraternização e muitas homenagens. Há 11 anos, o Banco da Amazônia realiza uma homenagem aos profissionais da imprensa pelo reconhecimento do trabalho em prol de uma Amazônia mais desenvolvida. Ao todo, 17 veículos de comunicação de Belém estiveram presentes, e 20 profissionais foram homenageados, incluindo a Fundação Nazaré de Comunicação. Ressaltar essa bela parceria do Banco da Amazônia com a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, sempre nos ajudando, nos apoiando. E hoje aqui, celebrar o Dia Nacional da Imprensa e vendo os nossos meios de comunicação inseridos dentro dos principais meios de comunicação da cidade de Belém, do estado do Pará e do Brasil, é muito bonito e muito gratificante para nós. Para o diretor de comunicação da Fundação Nazaré, reconhecer o trabalho dos profissionais da imprensa é uma forma de incentivar trabalhos com cada vez mais qualidade. Deixo aqui a mensagem de incentivo que eles, que todos vejam essa premiação da Fundação como incentivo para cada um nas suas matérias, que outros virão. Para o ano, novamente, temos o Dia da Empresa. Quem sabe, não pode ser... Pela primeira vez, dentro dessa noite de homenagens, está o Portal Nazaré, o veículo mais jovem a integrar a comunicação da arquidiocese. São cinco anos de trabalho. É muito gratificante. É a primeira vez que nós enviamos um material específico produzido pelo Portal, pelos jornalistas que fazem parte da equipe do Portal, a concorrer a algum prêmio e mostra o quão o nosso trabalho é valorizado. Não somente pelos funcionários que abdicam, assim, do seu tempo para se dedicar a esse trabalho, de evangelização pela internet, mas também de um reconhecimento aqui, local. Então, eu fiquei muito feliz. O banco vai realizar ainda outros eventos semelhantes a esse nas demais superintendências regionais. A instituição objetiva homenagear o maior número de profissionais possíveis, mostrando a importância do trabalho da imprensa no desenvolvimento da Amazônia. Esse ano, nós estamos fazendo a 11ª edição de homenagem ao Dia da Imprensa. Nós estamos fazendo não só aqui no Estado do Pará, mas em todas as capitais onde o banco tem atuação, na Amazônia Legal. Nós entendemos que o jornalista tem a importância, a comunicação, ela vai muito além da simples comunicação. Ela leva a educação, ela leva a transparência da sociedade, ela leva também a negócios. então a informação ela é essencial para que nós tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais transparente. Nós ficamos muito felizes em poder homenagear esses profissionais. Finalmente, o momento mais esperado da noite, a premiação. Com a temática o turismo sustentável para o desenvolvimento da Amazônia, as empresas indicaram seus profissionais. Pela TV Nazaré, a profissional homenageada foi Mayra Leal, que produziu uma reportagem sobre o Pará como rota alternativa para o turismo. Iniciativas como essa nos ajudam a seguir em frente, a trabalhar com carinho, com mais vontade, com mais afinco. Com certeza, é um dia muito especial. E abrindo as premiações do Portal Nazaré, Rodrigo Silva, que produziu o conteúdo exclusivo sobre a pastoral do turismo. Eu recebo essa premiação como um incentivo de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos sendo verdadeiramente agentes de uma comunicação construtiva, que a gente está sendo portadores de boas notícias. Em meio a todas as situações que a nossa sociedade atravessa, nós estamos conseguindo ir de encontro a isso, e estar noticiando vida, esperança, coisas boas, valorizando a pessoa humana e a natureza, que é importante a gente cuidar, ter esse cuidar. No bate-papo musical de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, que já possui 20 anos de estrada. Carolina Guimarães conversou com o maestro Miguel Campos Neto. Em 20 anos de história, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz foi regida por grandes nomes e atualmente não é diferente. Quem está à frente é o maestro paraense Miguel Campos Neto, que está aqui ao meu lado, ele que nos deu a honra dessa conversa na sexta-feira, maestro, muito obrigado. Eu que agradeço. São 20 anos de história, muita coisa para contar. Como é que você vê a importância da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz para a cultura paraense? A importância da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz para a cultura paraense em geral, é claro que é muito importante. Agora, no setor, principalmente falando da música erudita, da música de concerto, da música sinfônica, ela simplesmente tornou a nossa profissão uma realidade aqui mesmo. Então, antes do ano de 96, uma pessoa que se dedicava a esse estudo, estudava no Conservatório Carlos Gomes ou onde fosse, e se formasse e tudo mais, etc., ele tinha que procurar emprego em outro lugar. Então, é quase como se nós produzíssemos músicos, mas nós não colhêssemos esses frutos. A partir de 96, isso mudou. essa é a importância desse marco, a importância desse divisor de águas, e com uma orquestra que eu tenho orgulho de dizer que é quase totalmente, 100% paraense. É uma coisa rara ter uma orquestra deste nível que seja feita apenas com talento local. Você é um exemplo disso, sua sétima edição, seu sétimo ano à frente da Orquestra Sinfônica. Verdade, eu sou um exemplo porque, por ser paraense, pelenense, e estar à frente da Orquestra Sinfônica já todos esses anos, e mais que isso, ter começado aqui em 96. Em 96, eu era um aluno de violino, avançado, enfim, o suficiente para entrar na orquestra, e compus o primeiro quadro da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz em 1996 como violinista, como músico. Orquestra Sinfônica se A orquestra causa outros impactos, tem um projeto que busca descentralizar esse trabalho realizado aqui em Belém e vai para os interiores, vai para outros municípios. Como é que o senhor vê esse trabalho? Olha, esse trabalho é muito importante porque o Pará tem proporções no país. É um estado que tem proporções no país. O Pará tem no seu interior cidades que são de interior só na teoria. São cidades muito desenvolvidas, especialmente culturalmente. Isso é muito bom. Toda vez que eu chego a Santarém de avião, eu gosto de ouvir o capitão do avião anunciando que estamos chegando, estamos quase pousando no aeroporto Maestro Wilson Fonseca. O nome do aeroporto foi dado o nome de um maestro. Isso é bravíssimo, isso é uma coisa culturalmente muito valiosa para uma cidade. É a identificação daquela cidade, daquele povo com a sua própria cultura. E outras vezes também. Também vai acontecer essa comemoração. Nós queremos que o público seja cativo do Teatro da Paz. Então, eles sempre têm que vir, têm que estar aqui. É uma joia cultural que costumava ser só a carcaça. Não tinha a alma dentro. Por muitos anos foi assim. E a partir de 1996 passou a ser os dois lados. Não é só essa arquitetura maravilhosa. Ela começou a ser preenchida com uma orquestra sinfônica, que é corpo estável do teatro. Isso é muito importante. E um festival de ópera também, que é muito importante, que acontece sempre em agosto e setembro. Muito bem. Muito obrigada, Maestro, por sua participação. Parabéns pela orquestra. Parabéns pela regência. E que a orquestra continue abrilhantando cada vez mais o nosso estado, a nossa cultura. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Obrigada.